TC News, seu resultado é nossa marca. Vamos ver como fica o mercado brasileiro com a abertura do mercado nos Estados Unidos. No oferecimento de Weibo, os próximos minutos da nossa programação, da nossa grade, levam você aos Estados Unidos, à terra do tio Sam. Diego, começa contigo. Dow Jones, S&P, Nasdaq, a informação. Pois é, todos eles já abertos e todos eles abertos no negativo. Dow Jones recua 0,05%, aos 38.864 pontos. O S&P 500 está agora em queda de 0,37%, aos 5.168 pontos. Enquanto o índice Nasdaq tem a maior queda do dia, recua 0,60%, está em 16.234 pontos. 10 horas e 33 minutos. Deixa eu compartilhar a tela agora, mostrando para vocês a tabela da volatilidade, ou seja, como estão DXY, yields de 2, de 10 anos e a própria dinâmica do índice VIX. Olha só, pessoal, nós temos o DXY em 105,53 pontos, é uma alta de 0,15. O VIX está avançando 1,6%, 13,43 pontos. Yields de 2 anos, 4,83%, estão acomodados. Os de 10 em 4,48%, uma alta de 3 pontos base. Deu até uma melhorada. Os yields de 10 anos chegaram a flertar com uns 4,5%. Meu caro Marcelo Coutinho, a orquestra cessa. Você começa e traz as fibadas da vida em Dow Jones S&P Nasdaq para a gente abrir os trabalhos. Bem-vindo de volta. Fala, querido. Vamos lá. Vamos embora. Pessoal, bom dia novamente. Vamos dar uma olhada lá no mercado dos grandão. O que está rolando? Recordar é viver. Então, mercado americano, 3 índices baixistas, 3 envelopes de baixa desenhados. Rompeu a parte superior. Ou seja, agora a nossa expectativa é a gente estar entre o canal e a quebra da tendência. O movimento de ontem foi incipiente para os três. Então, vamos ver como é que se comporta. De qualquer forma, a gente segue basicamente na mesma situação. Ou seja, a gente não está dentro do envelope, mas a gente também não realinhou o mercado para cunho autista. Começando com o Nasdaq. Deixa eu dar um zoom aqui, que aí facilita a vida de todos vocês. Olha só. A gente está envelopado abaixo, R$15,990. Por um pouco importa, a gente não tem muita familiaridade. Ou acima, R$16,464. A gente está no meio do caminho para a Nasdaq. Quando eu olha S&P 500, basicamente a mesma coisa. Ou seja, topo do envelope na casa de R$5.100. Eu estou contado R$568. Também estou no meio do processo, nem para cima, nem para baixo. E Dow Jones, também a mesma figura. Ou seja, os três indecisos em termos de um, volta para o envelope de baixa, cai. Dois, rompe o seu respectivo topo, inviabiliza a figura baixista. E o mercado americano volta a subir de novo. 10 horas e 35 minutos. Você está acompanhando aqui o Momento Weebu. A gente vai com os destaques corporativos, os highlights que a nossa equipe preparou. Começamos com o Uber, não teria como ser diferente. Olha só, pessoal, o prejuízo foi de R$0,32 de dólar. O consenso apontava para um lucro de R$0,22. Em geral, quando isso acontece, é porrada nos papéis, penalização neles, força vendedora se sobrepondo à força compradora. A receita ficou em 10,13 bilhões de dólares, quando o consenso apontava para 10,09 bilhões. Apesar do crescimento da receita, a Uber relatou prejuízo líquido, que inclui um impacto de US$721 milhões, resultante de perdas não realizadas relacionadas à reavaliação dos investimentos de capital da empresa. Para o próximo TRI, a companhia prevê que as reservas brutas vão ficar na faixa dos US$38,75 bilhões ou R$40,25 bilhões nesse intervalo. E um EBITDA é projetado entre R$1,45 e R$1,53 bilhão de dólares, foram as linhas do Guidance. Situação de momento, papel de Uber, digo o Kerber. Sendo bastante penalizado no mercado americano, Uber está agora caindo 7,24% aos US$65,33. Vamos lá. Olha só o que está rolando com esse cara. Baixista, tranquilo, está na tela para o pessoal ver aí. Deixa eu dar um zoom, inclusive o Kendall está escondido, o Kendall de hoje. Então olha só, Léo. Cai, corrige, cai. Lateraliza, cai, corrige, cai. Então eu tenho e vou de baixa. Esse cara está em cima de R$65,18, que é um suporte, segundo da linha do Fibo. Posso pegar e dar uma espremida. Então, qual é a minha leitura de Uber? Uber é baixista, manutenção de venda, não venderia. Objetivo de Uber, R$59,94, cai 7,5% agora. Volatilidade, R$1,96. Stop, casa de R$2,10, R$2,20. Então cola o stop em cima e empurra para baixo. Da forma que já fez aqui ontem, já fazia esse aramezinho invertido aqui, que é uma figura, basicamente, de um spinning top com o Kendall de engolfo. Hoje arrebentou para baixo. Sobe incipiente, o mercado acabou de abrir. Manutenção baixista, objetivo desse cara R$5,99,94. 10h37, direto para Microsoft. Mas antes, meus amigos, um recado importante. A gente tem a felicidade de dividir com vocês que hoje é um momento, um dia especial. A partir desta data, 8 de maio, a WeBull consegue oferecer uma condição diferenciada. Você pode aproveitar agora mesmo a oportunidade exclusiva e fazer o seu depósito via Pix na conta da WeBull para desfrutar de 0% de spread e por tempo limitado. Então não deixa para a última hora. É muito fácil. Através desse QR Code, você consegue o aplicativo da WeBull e a abertura da sua conta. Tendo resolvido isso, você vai abrir o aplicativo, clicar no ícone central, selecionar a aba transferências e aí você vai escolher a opção depósito. Efetuando o depósito via Pix pelo app da WeBull, você vai pagar apenas a cotação comercial do dólar e o IOF, que é padrão. O spread é de 0%, não se mexe nisso. Eu lembro aqui que a condição é limitada. Então não perde essa oportunidade. Você depositando qualquer valor e quantas vezes desejar, não tem um mínimo ou limite para o depósito, através do Pix na plataforma da WeBull, consegue driblar, contornar o spread em promoção especial. O WeBull oferece este momento aqui em que a gente vai repercutindo as movimentações do mercado à vista nos Estados Unidos. Eu tinha anunciado que o próximo gancho seria Microsoft. Vamos ao fato. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai anunciar hoje no Wisconsin um investimento de 3,3 bilhões de dólares na Microsoft. Localizado no centro-oeste dos Estados Unidos, Wisconsin é considerado um estado de voto pendular, ou seja, hora vota com republicanos, hora vota com democratas. A ação de Biden visa atingir diretamente a campanha do oponente na corrida presidencial de novembro, o republicano Donald Trump. Ainda sobre Microsoft e Estados Unidos, a companhia desenvolveu um modelo de inteligência artificial generativa para agências de inteligência dos Estados Unidos, que opera totalmente offline, aumentando a segurança ao analisar informações sigilosas. Mais detalhes da ferramenta foram revelados pela Bloomberg. A ferramenta seria baseada no modelo de linguagem GPT-4 da OpenAI, da qual a Microsoft é investidora, como você sabe. A solução funciona de forma semelhante a robôs virtuais, como o chat GPT e o Copilot. Ela é capaz de processar dados fornecidos de diferentes fontes, mas não depende da internet para trabalhar, enquanto as outras tecnologias precisam se conectar a serviços na nuvem. Com essa característica, o bot para espiões pode analisar informações ultra-secretas de maneira mais segura, reduzindo os riscos de violações, interceptações e até vazamentos. Microsoft MSFT, lá na bolsa americana, está avançando, ou recuando, melhor dizendo, 0,30%, agora em 408 dólares e 16 centavos. Então vamos lá, pessoal. O que acontece aqui e o que muda do que eu vinha falando? Quando você olha a Microsoft, ela vinha num pivôzão longo de alta, mais um semanal, longa alta, correção, compra 61,8, entrada no FIIP, subiu. Só que, como eu já tinha perda de fundo aqui, então isso aqui, na verdade, é uma região de baixa. Então eu começo a procurar pivô de baixa, violão de baixa. Eu vou pegar, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse FIIP daqui e vou dar foco no que a gente tem que enxergar, que é isso daqui agora. Então eu tenho o mercado cai, o mercado corrige, e o mercado na mesma retração de 61,8% cai. Então, como eu estou aqui na distribuição já para a parte de venda, procuro opções ou operações baixistas, eu tenho um cai, tem um corrige, e tenho um candle que caiu. Então assim, é muito incipiente para falar que virou. Mas quem está comprado pode começar a tomar decisões. Zera, zera parcial, coloque stop. Então assim, alguma coisa, na minha visão, por causa dessa virada em cima da retração, tem que começar a ser feito. Volatilidade 7,66, stop na casa de 7 dólares, 80, 7 dólares, 98 dólares. Então cola para o stop e começa a preparar uma estratégia em função dessa virada. Ou você zera, ou você não zera, ou você stopa. 10 horas e 42 minutos, Apple no radar. Após dois anos sem apresentar novos tablets, a Apple anunciou ontem as novas gerações dos iPads. A empresa revelou duas versões do iPad Air e um novo iPad Pro, definido como o produto mais fino de todos os tempos. E aqui é literalmente. A linha mais simples chega ao mercado em dois tamanhos diferentes, uma de 11 e outra de 13 polegadas. Sem destaque significativo em inteligência artificial, a Apple afirmou que o seu tablet poderoso permite a realização de tarefas com a inteligência artificial em si, com o IA, como por exemplo, o ato de isolar o objeto de um vídeo durante a edição dele mesmo. Não foram só as empresas brasileiras que anunciaram ajudas ao Rio Grande do Sul, inclusive. Mais uma prova da iniciativa privada. O CEO da Apple, Tim Cook, disse na noite de ontem que a empresa vai ajudar o Estado brasileiro. Em publicação no Ex, o CEO declarou que a Big Tech fará doações para esforços de socorros locais, mas não especificou em que constituiriam-se essas doações, ou ao menos não quantificou como essas doações se dariam. mas já acenou diretamente em prol da ajuda para o povo gaúcho. O Diego está monitorando aqui os papéis de Apple, traz a situação de momento, na sequência tem análise gráfica do Coutinho. Pois não, Diego? Apple está caindo 0,17% lá no mercado americano, 182 dólares e 10 centavos. É o preço. Então, vamos lá. Recordar e viver o que a gente tem de Apple. Piu para o vôo de baixa. Piu para o vôo de baixa longo no semanal. Venda a 1,8589, que foi esse candle aqui que a gente cantou depois do gap. Depois disso, o Apple não faz mais nada. Lateraliza. Lateraliza com o baixista. Faz aqui um pequeno, envelope incipiente. Cai, lateraliza, cai. Então, a Apple, a priori, para mim, é baixista. Manutenção da venda que foi cantada. Volatilidade, 5 dólares e 60. Stop na casa de 5,80, 5,90, 6 dólares. Cola o stop, fica vendido, empurra para baixo. Nós temos 10 horas com 44 minutos e a gente fecha os highlights corporativos. Aí eu vou para perguntas da galera. Tem uma aqui que eu já separei do meu amigo Gustavo Vieira. Vamos falar de Amazon. A companhia vai investir 12 bilhões de dólares para a expansão da infraestrutura de computação em nuvem da empresa em Singapura. O anúncio foi realizado ontem. A companhia afirma que os recursos vão ser liberados ao longo dos próximos quatro anos. A empresa também anunciou uma colaboração com o governo de Singapura, organizações do setor público e empresas para ajudar na aceleração da adoção de inteligência artificial e também a IA generativa. O investimento se soma aos 11,5 bilhões de dólares já investidos pela Amazon na região Ásia-Pacífico até 2023, ano passado. Agora, a previsão de gastos e investimentos no setor até 2028 supera a marca dos 23 bilhões de dólares. Essas informações são da Reuters. Vamos com Amazon. A MZN está caindo 0,72% lá no mercado americano a 187 dólares e 44 centavos. Então vamos lá. Amazon, a gente está com compra referenciada. Perto de 1,9127, o primeiro objetivo, faz um candle de aceleração, que é um 2G pequenininho, muito mais com cara, Longlet 2G. Hoje abre e baixa, acompanha no mercado, abaixa em CP8, 0,77. Estratégia, cola o stop, vol, zero, vol quanto? 4,69. Stop, zero, 4,69, 4,80, 4,90 até 5 dólares. Sobe, cola. Vai subir, subiu, caiu, estopou. Lembrando que os stops de ativos dessa magnitude são caros. Então só foi o stop de 5 dólares, são 5 mil dólares de stop por quilo. Ou a cara, perinquei aqui ontem com o pessoal, acho que é o candle vermelho que pegou no meu pé, né? O pessoal sorgueiro. Quando eu digo, o quilo são mil unidades de ações. Então, um stop de 5 mil dólares o quilo, machuca, né? 25 pau de stop. Então, fica atento. Não inverteu. Eu tenho um candle, é incipiente para falar que virou, mas o spinning top perto de uma resistência, que é uma expansão de fibro, deixa eu me alertar. Então, o call stop, se subiu, ok. Caiu, zera agora ou paga para ver se o cara zerar. Olha aí, candle vermelho. Você está sendo monitorado, o Coutinho não deixa passar nada. Valeu. E um abraço para o candle vermelho. Aliás, um abraço para toda a nossa forte audiência. Nós já temos praticamente 950 likes, cinquentinha, para a gente bater a meta dos mil. Obrigado sempre pelo carinho e pelo respeito de vocês. O meu amigo Gustavo Vieira está pedindo aqui, aproveitando a carona no momento, o Ibu, o ETF VNQ. VNQ. O que você pode dizer para ele, Coutinho? VNQ. Vamos dar uma olhada aqui, que esse cara é Vanguard Real Estate. Vamos dar uma olhada. Só fibar. Já tem uma linhazinha desenhada lá em cima. Em algum momento, a gente fibou esse cara. Olha só. Está fácil. Deixa eu só dar um zoomzão. E deixa eu dar uma fibada. Esse cara vai daqui até aqui. Pronto. Foi legal, só não veio fibo. E aí veio alguma outra coisa no lugar. Então, isso aqui a gente vai tirar. E nós vamos colocar a ferramenta certa. A ferramenta certa é esse cara aqui. Mercado cai. Lateraliza cai. Aí ele faz a correção, vem em forma de pivô. Então, eu pego, faço o seguinte. Pego esse cara, jogo ele para cá. Pego esse cara e jogo ele para cá. Então, Vanguard faz uma correção. Essa correção é autista. O ativo cota 8,135. A correção parou para a retração de 50. 8,238. Pode seguir. A parada, ela é uma parada incipiente pela quantidade de candle. E porque eu tenho o envelope de alta na sua cara. Então, esse cara pode subir. Venda. 8,341. Aí sim, você tem que ou zera ou estopa. Volatilidade 0,82. Stop. 1,10, 1,20 dólares. 10 horas e 48 minutos. Coutinho toca para o Coutinho que é gol. Coutinho, faz a convocação final do like. Que a gente está praticamente pertíssimo de bater os mil likes. E já deixa o abraço na galera. Pode reforçar o recado da Uibu. A gente volta a conversar amanhã. Então, tá bom, pessoal. Bom treino. Bom treino. Olha eu falando bobagem. A verdade, sabe o que é isso? Isso é esclerose, cara. Isso é perigosíssimo, velho. Pessoal, boa tarde para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês ficam à vontade com o Leozinho. Eu vou embora. Dedo no like. Tem aqui um negócio assim. Like, gostei e tal. Tem dois negocinhos assim e tal. Clica no que faz para cima, entendeu? Seja membro. Se ia falar sete dólares. Olha o nível da doença. Sete dólares e noventa e nove centavos. Tá tudo esclerosado hoje, velho. Olha lá. A musiquinha, a musiquinha, a musiquinha, a musiquinha, a musiquinha. Tchau, Leozinho. Um abraço para você. Tchau, Diego. Ah, eu vou te dizer uma coisa, viu? Meteu um boa tarde, assinatura do Membros do YouTube, sete dólares e mandou ainda um bom treino. O Caio já começou o abdômen aqui, não precisa, cara. Segura as pontas aí. Especialmente para o Alexandre Costalunga, que está por a área, para o Série Visual, que também está por aqui, para o Rock na Veia, para o Flash Bull Scalper, para o Ricardo Toelho, para o Edu Gonçalves, para o Kitar, quem mais está aqui? O Ike Grafista, meu parceiro. E a Maria Fernanda Camargo, é, amanhã TC News, sedutor aqui. 11 minutos para as 11 da manhã, vamos conversar com o Alex Martins, em dia de Copom. O Alex está com a gente aqui para repercutir a última expectativa antes da decisão. E você está acompanhando, está aí o Alex, seja bem-vindo, Alex. Você está acompanhando o QR Code que acaba de entrar na tela. Você já está acostumado com o fato de que a gente divulga aqui ações do ecossistema MTC ou de empresas parceiras, como qualquer veículo de comunicação que tem as suas divulgações para fazer. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, especialmente no caso do Alex, porque já é uma figura muito conhecida do nosso dia a dia, tem uma ampla experiência do mercado, a gente aprende com ele basicamente todos os dias e tem um curso exclusivo que está sendo divulgado agora. Então, depois de 24 anos operando o capital dos bancos, o Alex Martins decidiu mostrar para traders comuns, pessoa física em especial, como os bancos conseguem anteceder, antecipar os movimentos do mercado. Entre os dias 13 e 17 de maio, 8 da noite, prepare o seu coração, ele vai trazer o que é praticado por um pequeno grupo de players institucionais e que está fora do radar do investidor pessoa física. Falei mentira ou falei verdade? Alex Martins, bom dia. Fala, Léo. Muito bom dia. Bom dia a todos. Não, informação verídica. Para quem não me conhece, Léo, eu fiquei muito tempo no ambiente institucional, embora uma parte da minha vida eu operei capital próprio, mesmo operando capital próprio, eu sempre operei dentro de uma instituição financeira. Eu nunca fui um trader de operar de casa. E aí a gente vai estar trazendo justamente para uma pessoa normal, que opera dentro da sua residência, que opera de repente muitas vezes de forma limitada em relação a network, em relação a conhecer o que acontece nesse mundo. trazer justamente para você tudo o que é, vamos dizer assim, o que é relevante que o institucional analisa e até para formular, de repente, aquelas opiniões mais estruturais, Léo. 10 horas e 52 minutos, todos os dias aqui, até essa data que eu acabei de mencionar, a gente vai divulgar, através desse QR Code, a possibilidade que você tem de se inscrever. Ei, Alex, como é fácil vender o C, né? Você se vende assim no automático, está todo dia com a gente aqui, a galera já conhece bastante do seu trabalho, tenho certeza vai ser um sucesso à altura do que você merece. Meu abraço no Gilberto da Silva Júnior, no Luiz Moretti, aliás, você está sendo muito flagrado aqui, o Ike Grafista diz, o Alex é um show. A bolsinha de valores coloca, eu já me inscrevi Alexezinho, muita ansiedade. E o Luiz Moretti coloca, Alex postou foto no espelho da academia hoje de manhã. Você está sendo monitorado por todos os ângulos, garoto. Eu lhe peguei no fraga. Não queria dizer nada. 10 horas e 52 minutos. Alex, vamos embora. Decisão do Copom, meu amigo. Falta pouco? 25? 50 pontos base? O que é que está em jogo na decisão de hoje? Se é que mudou alguma coisa do seu racional de ontem para cá? Olha, só em minha defesa, eu postei porque eu estava vendo que eu estava treinando e não estava emagrecendo. Então eu falei, deixa eu postar, porque falaram que não postar não está pago. Então, só para responder em minha defesa. A foto na academia é logo 6 horas da manhã. Bom, Léo, na minha visão, o que se mudou algo foi para reforçar o 0,25. Porque pela manhã nós tivemos o IGPDI. Veio mais alto do que foi o mês anterior. Ainda mostra e foi ali colocado vários componentes comparando com os preços antes da pandemia. Todos eles ainda muito acima da época pré-pandemia. Então, assim, se mudou foi só para reforçar um pouco mais aquela visão do mercado de um corte de 0,25, Léo. Corte de 0,25, um pouco do cenário do Alex, que é o cenário basicamente de todo o mercado. E aí a gente vai ter a decisão hoje mais tarde. Você acha que é em função disso que a curva de juros está pedindo 8 pontos base em média, que o dólar está subindo 0,30 e que a bolsa está caindo 0,20? Com o justo registro de que melhorou muito a situação. A máxima intradiária do dólar foi R$ 5,117, agora está em R$ 5,100. A curva de juros já chegou a pedir 11 pontos base, está pedindo 7 pontos base e meio em média. E o Ibovespa chegou a ter como mínima 128 mil e 48 pontos. A gente ficou na iminência de perder os 128 mil. A gente está beirando os 129 mil agora. Então melhorou, Alex. Mas é aquela história, é mais kit dos vendidos em ações do que kit dos comprados nela. Atenção antes da decisão do Copom, justifica isso? Olha, Léo, justifica, até porque nós tivemos um dado de inflação pela manhã. Eu acho que o mercado todo tem muita desconfiança no movimento da taxa de juros. Você percebe que quando você tem uma abertura nas taxas locais, o mercado tanto de dólar como de bolsa, como de equities, fica a risco, tira risco. E quando a gente lê e tira risco, a gente fala compra dólar e vende bolsa. Então nós tínhamos um cenário, até a abertura lá de fora, realmente com uma dominância de um cenário mais cauteloso, justamente por conta também do Copom no final do dia. Só que às 10h30, a gente percebeu que o mesmo movimento de ontem, só que mais forte no dólar até, com a presença, até de corretoras que tradicionalmente são as corretoras que os não residentes operam, o famoso gringo opera, veio com uma vontade de operar a contramão dessa primeira hora, nessa leitura de primeira hora. Seria uma leitura de piora para os ativos, quando abriu lá fora, as corretoras que normalmente tem ali os não residentes, o gringo operando, veio para um movimento contrário, operando completamente a melhora do mercado. Só para trazer aqui uma informação dos contratos em aberto, ontem nós tivemos compra de não residente, ou seja, o gringo comprou a bolsa e tivemos uma venda também relevante do não residente no dólar. O que a gente percebe, quando abriu o mercado lá fora, é que o investidor não residente, ele praticamente desqualificou esse cenário de piora na largada, enxerga algo mais estrutural. O que seria, de repente, esse algo mais estrutural para a bolsa? Primeiro, balanços. A gente tem alguns balanços que têm surpreendido, como o BRF. BRF sobe, na hora que eu olhei, estava subindo mais de 10%. Então você tem ainda um quadro de balanço que, de repente, reforça uma visão em relação aos guidance futuro para algumas empresas de melhora. E para o dólar, trazendo aquele racional da semana passada, Léo, o investidor não residente tem aumentado a sua participação na dívida pública, no financiamento da dívida pública. Era um percentual que estava navegando ali entre 8,5 e 9. Semana passada, a gente viu que ele aumentou a participação para cima dos 10%. Amanhã, a gente vai ter leilão de título de NTNF. Nos contratos em aberto, mostrou que o não residente entrou com recursos no dia de ontem. Isso nos leva a crer, até pegando a liquidação do dólar esporte, do dólar à vista, que é D mais 2, isso nos leva a crer que o fluxo que nós tivemos ontem de venda por parte do não residente e pegando também o gancho do aumento da exposição do gringo no financiamento da dívida pública, Esse fluxo de ontem pode estar sendo já um fluxo para um possível aumento da participação do não residente nos títulos de leilões amanhã. Só que nós temos ainda também outros títulos que ainda continuam sendo atrativos para o não residente, como os leilões de terça-feira, que são os pós-fixados. E você pode ter ainda, Léo, no decorrer desses leilões, um fluxo que ainda pode estar sendo internado por parte do não residente visando esses leilões. Eu lembro muito das declarações mais duras do RCN, quando o dólar se avizinhava dos 5,30. De lá para cá, ele chegou a ficar abaixo dos 5,10. Agora ele está mais ou menos nessa região. Houve uma melhoria, mas no entendimento do Alex, de boa parte da média do mercado, insuficiente para que a gente tenha clareza de 50 pontos base a menos. Talvez a segunda provocação passe pelo colegiado. Como é que cada um dos votos vai se dar? Foco na voz de Gabriel Galípolo. Ele foi colocado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É entendido como o sucessor de Roberto Campos Neto, até prova em contrário. Vamos ver se vai haver uma diferença de perspectivas entre o voto dele e o voto de RCN. Ao que tudo indica, o RCN vai votar em favor dos 25 pontos base de corte. Resta saber se o Galípolo, de repente, vai acenar para os 50. Então, eu queria te ouvir sobre isso, uma questão interna. E aí, a segunda pergunta é a taxa terminal da Selic. O que você está projetando, Alex? Mera intuição aqui com a tua experiência. Eu vejo o mercado dividido entre 10% e 9% e 75%. Olha, Léo, você vai lembrar que quando eu comecei a fazer as minhas participações diárias aqui, mesmo quando a projeção do mercado estava ali com 8,5% até abaixo de 9%, eu não enxergava uma Selic terminal abaixo de 9%. Não por conta do cenário interno, por conta da taxa de juros americana. Eu não via um mercado com uma possibilidade de ter uma, eu digo Selic aqui, ter uma Selic perto de 8,5% ou abaixo de 9%, com uma taxa de juros lá nos Estados Unidos, rodando perto de, se a gente fosse falar, três cortes, rodando perto de 5%. Eu não vislumbrava essa Selic terminal. Eu tenho como base hoje uma Selic terminal de 9,75%. Para mim, seria o cenário onde o Copom iria direcionar, talvez, o final do ciclo. E não só o voto do Galipo, claro, vai ser importante, mas do Paulo Piquet também. Outro ponto que a gente tem que trazer para essa discussão em relação ao Copom, e você bem colocou, o dólar foi para 5,30%, o 10 anos foi para 4,80%, praticamente, o 10 anos voltou para a região dos 4,40% e o dólar voltou para a região dos 5,10%. Só que, no meio do caminho, nós tivemos aquele evento do FMI, onde o Campos Neto reforçou um pouco a discussão sobre o fiscal e o Galipo, e na minha visão, quando as pessoas acertam, você tem que claramente pontuar, o Galipo, na minha visão, ele foi muito coerente no sentido de que você não pode se emocionar nos movimentos de curto prazo. Então, percebe que se o Campos Neto, o Léo, não tivesse falado tanto sobre a balança de risco naquele momento e falasse, olha, até a reunião do Copom tem muita coisa para acontecer, a gente não pode ser reativo a esses movimentos de curto prazo, porque foi ali que o mercado praticamente abortou qualquer chance de corte de 0,50% e começou a pesar mais para o 0,25%. E agora nós temos um cenário que praticamente tirou bastante do risco, mesmo quando, a gente poderia estar falando, né, Léo, em relação à mudança da meta fiscal para 2025. Só que mesmo a expectativa do mercado já era pior do que a do governo, e mesmo com essa perspectiva pior do arcabouço fiscal, o mercado já colocava corte de 0,50%. Então, era só o Campos Neto pegar o exemplo do Galipo, ter ficado, né, de repente, quieto, né, ou se fosse falar, seguir a mesma linha do Galipo, que nós poderíamos até estar indo para um Copom hoje, com a possibilidade de corte de 0,50%. O problema é que, com aquelas falas do Campos Neto, a curva de juros se ajustou pesado para uma balança de risco, agora dando mais peso para o fiscal, não que o mercado não dava, mas agora começa mais ainda, por conta do direcionamento do próprio presidente do Banco Central, e agora também, né, o 0,50% fica mais distante, porque a curva de juros agora começou a repressificar uma balança de risco, com um câmbio de 5 e 10, apresentando, talvez, um risco que não apresentava antes. Então, esse é um cenário que a gente tem, desde a fala do Campos Neto, para cá. Poderíamos estar navegando um cenário onde a balança de risco dissipou, durante aquela semana mais tenebrosa, né, inclusive com leilão de NTNA, com eventos lá de fora, falas lá de fora, e agora a gente vai com um copom muito mais decidido, né, em acreditar num corte de 0,25 do que reavivar aquele sentimento de corte de 0,50, né. 996 likes, faltam menos de 5 para a gente bater os mil likes, e o nosso Alex Martins, tabelando sempre com aquela categoria aqui no Seu Manhã TC News, ó o curso do homem aí, não perde tempo, já reserva a sua vaga, hein. 13 de maio a 18 de maio, esse QR Code te deixa na lista VIP, e o Alex Martins vai revelar os segredos dos bancões. Você, que adoraria saber as estratégias dos grandes bancos, na hora de antecipar as decisões do mercado, vai saber de tudo com o Alex Martins. Ele falou que vai abrir a chave do cofre, não perca. 11,4. Alex, seguinte, é, bicho. Agenda. Tem suspense e tudo. Falar em suspense e agenda, o que é que será que saiu da agenda? Suspense absoluto. Será que vai mexer com o mercado, Alex Martins? Diego Kerber nos conta as 11,4, momento delicado na cobertura, quero ver. Pois é, o suspense vai acabar agora, Léo, porque os estoques no atacado vieram em queda de 0,4%, exatamente em linha com o consenso, ou seja, o suspense acabou e não veio surpresa nenhuma, tendo vindo de uma alta de 0,5% na última leitura. Então já se esperava essa queda, essa virada para o negativo, fechado? E não teve uma reação muito grande do mercado, não, tá? O Dow Jones, que já estava próximo do 0 a 0, agora ele virou para o positivo, mas aquele positivo tão tímido que é quase negligenciável, de 0,01%, está aos 38.887 pontos. O S&P está caindo 0,15% aos 5.179 pontos, enquanto o Nasdaq recua 0,30% aos 16.283 pontos. 11 horas e 5 minutos, obrigado, Diego. Esse filme aí prometia mais, né, Alex? A gente comprou o ingresso e falou, esse é um suspense bom. Hitchcock! Aí quando você vai ver a parada lá, não teve surpresa nenhuma. Eu te deixo à vontade para o seu destaque final, Alex, e a gente volta a conversar amanhã. Bom, Léo, o destaque final é o mercado agora, modo de cautela, aguardar a reunião do Copom, só vamos saber a decisão no final ali do dia, por volta, a partir das 18h30. O mercado se desenha até uma segunda hora, primeira hora para a Bolsa, segunda hora para o dólar, até de melhora, mas eu acho que vale sempre ressaltar a cautela. O mercado tende aí na segunda metade do pregão tirar um pouco de risco, então tenham sempre esse receio de continuidade, às vezes, do movimento, por conta da diminuição do risco para um evento tão importante como o de hoje, Léo. Obrigado, Alex. Um abraço amanhã, certamente a gente vai repercutir muito a decisão do Copom. Até lá. Valeu, pessoal. Muito bom dia, boas operações, bons trades. Valeu. Valeu, meu amigo. 11 horas, 6 minutos para o Kendall Vermelho, para o Gilmar Gamp, Alex é o cara mais fera no dólar que eu conheço, para o Edmilson Stangretti, para o Flash Bull Scalper, meu parceiro sempre, o Rafa Hakuna Matascar. Olha, abraçando vocês, eu comemoro os mil likes a que a gente chegou e a reta final do Manhã TC News, ainda mais imperdível. Vem aí, Fernando Marques, para a gente repercutir muitos dos balanços divulgados. E às 11h30 da manhã, o homem está prosa. Está prosa o homem. Alexandre Cabral Tagarela já mandou aqui 200 assuntos para a gente conversar hoje, hein? Imperdível. Bom, pessoal, você curtiu a nossa tabela com Alex Martins e a partir de agora curte a conversa com o glorioso Fernando Marques. Fê, bem-vindo. Bom dia para você. Vamos juntos. Bom, já sabe por onde a gente vai, né? Temporada de balanços, depois temporada de balanços, depois mais temporada de balanços e etc e tal. Deixa eu aproveitar a tua chegada aqui. Primeiro para registrar o protocolo, curva de juros pedindo 6 pontos base meio, acalmou mais um pouco. Ibov recuando 0,11%. Vai virar, hein? Vira, 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 virou! Tá para virar o Ibov. De novo nos 129 mil pontos do Ibovespa. E o dólar subindo 0,12. Abaixo dos 5,10, hein? Marques, é o seguinte, ó. Já vou direto com as perguntas. Muita gente, e aqui o peso vai sempre mais para os membros do YouTube do TC, perguntando sobre a temporada de balanços. O Luciano Banalete, primeiro comenta sobre o Galípolo. Ele diz assim, o Galípolo deve votar e defender os 50 pontos base de corte. Senão ele vai se queimar com o PT. Eu acho que é um comentário politicamente bem interessante aqui do Luciano Banalete. Quer queira, quer não. A gente sabe o quanto que o governo entende que tem muita gordura na Selic e tem que baixar rápido. E ele foi indicado pelo governo e tende a ser o sucessor de RCN. Eu estou muito curioso para ver o voto do Gabriel Galípolo. Aí o Bruno Valadão, sempre mandando ver aqui, convocando a galera, mas cheguei finalmente à pergunta. O Fábio Borges Arraes, ele diz assim, Oncotres, Oncoclínicas, estava caindo bastante. Aconteceu alguma coisa? Marques, você pode ajudá-lo? Acompanha Oncotres? Fala aí, Marques. Eu não acompanho de perto, mas um comentário que dá para fazer, não tem alguma coisa específica, com certeza. Não, eu não olhei. Eu vou ter que chutar se falar dela, Léo. Eu ia falar do setor de saúde, que tem surpreendido, mas ela está no lado contrário. A gente tem visto que os hospitais têm reportado bem, possivelmente os planos de saúde não vão ser tão ruins quanto se imaginava, mas a Onco é um pouco diferente e o gráfico está bem diferente também. Bom, para te ajudar, a gente tem aqui a seguinte fotografia. Deixa eu fazer aqui o clique, quem sabe clica ao vivo. Vamos falar de Onco para oferecer aqui a resposta para o nosso ouvinte. Oncoclínicas, elege Marcos Vinícius Dias Severini para presidir o Conselho Fiscal. É a última informação que a gente encontrou. Marcos Vinícius Dias Severini foi eleito para ocupar a presidência do Conselho Fiscal da Oncoclínicas em mandato a ser exercido durante o mandato de membro do colegiado. Deixa eu ver a data aqui. 7 de maio, 10h04 da noite. Então está repercutindo hoje mesmo. Aí você tem Renato Farbanks Nassim Beni de Sá e Silva Ribeiro foi eleito para ocupar, grande nome, foi eleito para ocupar o cargo de vice-presidente do Conselho Fiscal a ser exercido durante o seu mandato de membro do colegiado. É uma nota. Foi a última informação que a gente encontrou. Dependendo da leitura do mercado, isso aqui pode ajudar a explicar, mas nós não temos aqui a convicção de dizer que é em função disso que o Oncoclínicas está caindo. Meu amigo Fábio Borges Arraes, valeu. A gente, em todo caso, mantendo esse peso aí para a Oncoclínicas, prioriza graficamente para abordar assim que possível. Deixa eu ver quem mais está por aqui, mandando perguntas. Quer ver só? O Ricardo Toeira está na área, o Geraldo Menezes, o Ismael Alves, o Geraldo Stockler também está na área. Quem mais? O Luiz Moretti, Gilberto da Silva, bom dia, Leozito, abração para mim também. Está aí, Giba. Um abraço. E o perfil N, está aqui. Ótimo dia de ganhos a todos os operadores. TC News é bom demais. Um abração. Aqui é o Marco de Campinas. Valeu, Marcão. 11h10, vamos lá, Marques. Pegando alguns ganchos aqui da temporada de balanços. Telefônica Vivo frustrou e passou a ser um dos papéis que mais caíram. Como continua? Acabei de ver aqui, 5,33%. Ambev também divulgou o resultado, frustrou e o mercado está recuando agora 4,68% a Bev 3. Na ponta oposta, BRF divulgou o resultado e recebeu aplausos de pé. Está subindo 13,21%. Marfig vem a reboque, sobe quase R$ 7,5 a R$ 10,09. E você fala dos highlights dessas empresas. Boa. Começar para o Carrefour, que é a que eu tinha. Eu zerei hoje, enquanto ainda subia. Ela chegou a virar. Ela virou, não sei se está virada ainda. Cadê? Cadê? Está virada. Está aqui no 0,3. Foi um bom reporte, foi acima do projetado. Chegou a subir 2, chegou a subir 2 e pouco hoje. Mas o mercado está um pouquinho pesado. Não está tão otimista assim com o Largistas. Ontem subiu bem também, adiantado. E hoje está flat para negativo. Mas foi um bom balanço. Eu gosto bastante de Carrefour e Açaí. Tim e Ambev, as outras. Acho que a Tim deixa um pouco a desejar. A parte de crescimento dela fica... Acho que a tese pode ter mudado um pouco. Eu não tenho vontade de comprar. E Ambev eu nunca tive, na verdade, vontade de comprar. A empresa tem um PL razoável para caro. que ela não cresce há muito tempo. Eu acho que a Ambev é aquele papel de funding que o pessoal tanto gosta, que usa para comprar outras coisas. Claro que tem seus riscos, mas eu também não vejo com olhos de bom essa queda de Ambev para oportunidades, nada do tipo. Bom, eu te deixei à vontade num sentido mais amplo com a temporada de balanços. Vamos agora afinar isso. Cogna, Lojas Renner e Mills. São alguns dos papéis em que você está de olho com o gancho dos balanços a serem divulgados. E aí, Marques? Boa. Renner eu comprei ontem. Está sendo uma compra muito feliz. Assim, eu acho que vai reportar bem. Eu vi o consenso de sell side. Está parecendo meio baixo frente ao que a Renner pode entregar. Estava quase flat, abitido ano contra ano. Eu acho que faz sentido arriscar em Renner, dado que o par que reportou veio com um 100% tão alto que deveria refletir nela. O seu site espera um 100% abaixo de 7% nela. E ela ficou barata. Uma empresa que gera caixa, tem caixa líquida. Eu gosto de Renner. Reportar hoje, como você disse. Tem também... Ah, e ontem eu acabei reduzindo um pouco de Guarapes enquanto subia e eu amantei mais Renner. Uma posição que hoje ficou grande, 20% aqui da carteira. E tem também Mills e Cogna. Cogna, a gente tem visto um certo mau humor com o setor inteiro. O setor todo caiu muito. Mas vai ser que mais vai crescer. Acho que o grande highlight positivo ou negativo para a Cogna hoje vai ser margem. Tendo em vista que todos os estudos do sell side falam que margem caiu um pouco. Cuidado que eles expandiram muito o marketing. Mas de toda forma vai ser um balanço com o EBITDA muito alto, crescendo 12% ano contra ano. É a receita que mais cresce do setor. E vem com o lucro líquido positivo na última linha. Estou animado com o Cogna. Sabe que essa eu não quero mexer. Subindo ou caindo amanhã não mexo. E Mills também que está muito muito forte graficamente. É incrível que quando o mercado piorou muito a Mills ela basicamente nem se mexeu. Isso é um sinal muito bom para quem olha para esse action. E a Deve vim com o repórter de novo assim quase sempre um reloginho. Ela sobe dois dígitos baixos um dígito alto todas as linhas. E isso é bem positivo. Uma empresa está negociando há sete vezes lucro para esse ano com o crescimento que ela tem e parece barato. Essas três que eu tenho reportam hoje eu gosto. 11h14. Bom te ouvir sobre isso. E a gente não perde de vista o tempero macroeconômico o caldo macroeconômico. E no caso brasileiro estamos falando de Copom. Por onde você vai? Qual que é a sua tese para o Copom de hoje? Esse Copom é difícil, né? Assim eu estou no time vamos lá existe uma diferença muito grande entre o que a gente acha certo e o mais provável. É impossível por razões de coerência falar que o mais provável é 0,5 porque a gente olha o mercado nitidamente o mais provável é 0,25 então isso não tem como refutar. Agora existe o outro lado que o Fernando como pessoa física acha que deveria ser o correto que é 0,5 e eu acho que não dá para descartar completamente tendo em vista isso até acha simétrica a opção de Copom. Nessa linha o Aletro comentou muito bem o discurso do Galipo essa possível divergência eu acho que se não for 0,25 não for 0,5 deve ter divergência. Tem um argumento que eu gosto muito e já na primeira vez que eu cito essa pessoa que foi do Andrei não é meu é que evitar um dissenso no colegiado é sempre importante mostrar união por assim dizer e ele chegou no cenário que talvez o corte que não tenha uma diferença de opinião seja 0,5 0,5 seria o mais fácil por assim dizer do colegiado inteiro votar junto. Então se de repente o colegiado quiser puxar um consenso talvez era assim que tenha mais chances mas existe também o outro lado existe o outro lado por exemplo o Stolberg do verde ontem falando que o RCN deveria ser até mais rock do que o mercado espera então tem gente que espera em todos os lados eu só acho muito curioso para concluir porque quando o RCN engrossou o tom por assim dizer foi principalmente 90% talvez por conta do FED ter engrossado o tom e mudou bastante de lá para cá parece que esse cenário base de 0,5 poderia ser seguido que a incerteza caiu era o cenário 1 do que ele disse o nosso IPCA não piorou etc piorou a projeção de 25 que inclusive em partes eu acho que piorou por conta do próprio RCN mas enfim tem argumento por dois lados não tem como cravar essa vai ser legal de ver vamos pegar carona num dos ganchos que você trouxe lembrando que os próximos minutos da nossa cobertura são oferecimento de 100 com está na tela o QR Code o seu fiel aliado na hora de declarar o imposto de renda como quem trade e quem opera é a 100 com uma das arestas do guarda-chuva do TC um dos pilares do nosso ecossistema confira através do QR Code o plano que mais te atende aquele que mais se encaixa ao seu perfil e passe a se preocupar só com os investimentos e com os trailers a declaração do IR deixa para 100 com nós temos 11 horas com 17 minutos deixa eu compartilhar aqui pegando carona num dos elementos aí da fala do Marx essa manchete Stuhlberger 2024 é ano extremamente frustrante e decepcionante de acordo com o CEO e o CIO da Verde Asset este ano é um ano em que aconteceram duas coisas muito relevantes para o portfólio vamos dar uma olhadinha aqui no corpo do texto se o mercado estiver certo na sua precificação dos juros nos Estados Unidos aspas o jeito que a gente investe dinheiro e que pensa em investimento vai ter que mudar permanentemente porque vamos ter que conviver com o juro de um ativo sem risco muito maior do que estávamos acostumados fecha aspas afirmou Luiz Stuhlberger executivo chefe CEO e chefe de investimentos CIO da Verde Asset Management em apresentação a investidores hoje em São Paulo esse hoje é ontem tá pessoal lembrando ele está se referindo aqui ao patamar estruturalmente mais alto dos juros americanos inclusive em ativos que não tem risco ou cujo risco é muito pequeno segundo ele 2024 é um ano extremamente frustrante e decepcionante porque aconteceram duas coisas muito relevantes para o portfólio disse em referência a elevação da curva de juros nos Estados Unidos e a uma deterioração particular dos ativos brasileiros diante da piora fiscal que foi ganhando tração nas palavras dele comentando sobre os dados americanos Stuhlberger disse que a última etapa de desinflação quando chega em 3% e tem de ir para 2% é o chamado last mile é mais difícil mesmo os modelos indicam porém que parece ser uma questão de tempo só para a inflação do aluguel voltar a ceder apontou ao mesmo tempo existe a esperança também segundo ele de que os preços dos automóveis venham a cair o mercado de trabalho por sua vez demonstra resiliência mas já apresenta alguns sinais de moderação dependendo do indicador observado por trás da precificação de um juro mais alto nos Estados Unidos estão o delicado quadro fiscal americano e as perspectivas para as eleições presidenciais deste ano destacou ainda Marx de tudo que eu trouxe aqui com base nessa matéria do valor econômico eu gostaria de pensar esse novo normal em que o Luiz Stuhlberger se não está ainda apostando pelo menos está alertando um novo normal segundo o qual o patamar dos juros para ativos praticamente sem riscos estamos falando dos yields americanos é muito mais elevado do que o que a gente flagrou outrora zerou e o quanto que esse paradigma pode pressionar ou o quanto que esse fato pode pressionar o paradigma que vigorou durante tantos anos de juros próximos a zero lá nos Estados Unidos com a inflação bastante comportada você comenta isso traz a sua leitura e complementa a visão do Stuhlberger depois que o Diego trouxe a informação zerou o que Diego? zerou a queda no Indifute e também no Ibovespa eles já estavam nesse caminho de se aproximar do zero a zero talvez virar para o positivo agora está concretizado zerada as perdas nos dois índices da Bolsa Brasileira Obrigado Diego e o Iboves portanto no zero a zero você Marques Boa eu acho que o argumento faz todo sentido inclusive até comentar uma troca dele eu acho que eu não concordo com o movimento estrutural dele mas assim pensando em portfólio o que ele fez ele zerou uma posição muito antiga do verde que era NTNB e tocou por chips nos Estados Unidos que é como se fosse NTNB lá o que muitos gestores tem feito é que assim quando a gente tem um prêmio tão alto lá fora e também um prêmio alto aqui e a gente entende que o fiscal aqui é um problema tem vários ruídos Brasil né é melhor você tomar risco no prêmio de lá porque bem ou por mal se lá fecha aqui fecha também mas se de repente lá fecha e aqui tem um pepino extra aqui não fecha então é um risco a menos então acho que esse movimento faz sentido ele disse que foi radicalmente nisso aí eu penso ser pesado mas obviamente ele é um mega gestor mas agora indo para a outra linha da sua pergunta esses juros mais alto mais tempo é a narrativa atual ela faz sentido o fiscal do mundo é muito ruim as projeções dos mercados por assim dizer elas perpetuam que a inflação não vai ficar no centro da média nos Estados Unidos e portanto esse juro mais alto vai ficar por mais tempo e falam muito do fiscal etc de vendamento fiscal eu tenho uma teoria só Léo que assim o mercado ele sempre muda muito rápido só que essa teoria obviamente depende de um fator que é a inflação na minha opinião pensa assim Léo você tem ouvinte você tem 50 bilhões de dólares onde você vai colocar esses 50 bilhões de dólares tesouro americano é o ativo mais seguro é isso indiscutível e se eventualmente a inflação começa a cair vamos voltar a comprar esses títulos de qualquer forma ele vai fechar eu não acho que o T10 por exemplo vai ficar estruturalmente mais alto porque o fiscal piorou nos Estados Unidos se a inflação cair só que a narrativa de hoje é justamente que a inflação não volta para 2 por conta do fiscal que é muito ruim que faz com que esse déficit com que essa inflação não caia porque o déficit é alto etc mas na minha opinião se a inflação voltar para a meta isso morre e essa narrativa começa a mudar mas a grande questão é essa a inflação volta para a meta e quando é isso que o mercado não sabe e esse ponto sem dúvidas é o mais importante de ativos de risco no mundo inteiro e só para finalizar para ficar tão repetido inflação nos Estados Unidos é claro mas lembrando a missão do Fed não é só levar a inflação para a meta levar a inflação para a meta sem nada quebrar por assim dizer o que torna mais difícil ainda porque se algo estoura é muito mais fácil a inflação voltar para a meta mas não é o que ninguém quer é e aquela história a qual custo sempre isso nós temos 11 horas com 22 minutos vamos fazer o giro internacional a Uibu oferece mais um passeio pelo mundo DxY 105,49 pontos aqui nós temos algum patamar simbólico é o DxY abaixo do 105,5 0,10% de avanço deu uma leve acalmada ao DxY a gente inaugurou essa edição com ele subindo 0,16 0,15 0,16 agora sobe 0,10 VIX praticamente 0,0 aqui temos notícia até vira 13,19 pontos yields de 2 e de 10 anos você vê que eles se acalmaram os yields de 2 anos voltam a enxugar um pouquinho o pedido de prêmio os yields de 10 estão pedindo cerca de 2 pontos base já pediram mais chegaram a tocar 4,5% agora estão em 4,47% essa melhora aqui internacional ou esse leve alento coincide com a máxima do Ibovespa está no positivo o Iboves 0,03% já já eu faço o raio-x passeando pelos principais destaques da Bolsa Brasileira agora o Diego complementa com o Dow Jones S&P Nasdaq pois não Diego? pois é o Dow Jones que estava levemente no positivo continua levemente no positivo mas com um pouco mais de corpo 0,06% de avanço agora em vez de 0,01% está em 38.917 pontos o S&P arrefeceu ainda mais o viés de queda agora recua 0,10% está nos 5.182 pontos enquanto o índice Nasdaq tem uma queda também menor de 0,18% agora aos 16.303 pontos aproveitando para atualizar também a situação das commodities o Brent não saiu do patamar de 82 dólares ficou oscilando entre a parte mais baixa deste patamar e a parte mais alta agora tem uma queda de 0,53% a 82 dólares e 72 centavos enquanto lá em Singapura o minério de ferro esse deu uma encorpada na alta agora sobe 1% está em 116 dólares e 25 centavos 11 horas 25 minutos raio-x da bolsa brasileira e o destaque final do Marx vai ser sobre a temporada de balanços dos vários resultados que saíram já já eu trago um raio-x curva de juros está pedindo agora 8 pontos base meio a 9 pontos base nos pedidos de prêmio em média deu uma encorpada curva brasileira no sentido de risco o IBOV está no 0 a 0 o dólar futuro está subindo 0,13 5 reais 0,93 vamos para o raio-x por pontos pessoal quem é que está ajudando BRF entrega 111 pontos para o IBOV Petrobras outros 77 Eletrobras 48 pontos e Suzano 40 pontos então se você somar aí essa brincadeira vai dar cerca de 300 pontos para o IBOV na ponta oposta quem é que está atrapalhando Ambev tira 170 pontos do IBOV Vale tira outros 110 pontos Vivo tira 73 pontos e BTG Pactual está tirando quase 60 pontos do IBOV a gente tem agora a BPAC 11 em 34 reais com 48 centavos e em relação às blue chips destacar que a cor verde começou a temperar vários papéis Banco do Brasil que divulga resultado hoje Bradesco Eletrobras Gerdau Itaú Unibanco Petrobras e Suzano estão positivos Ambev B3 CSN Santander Vale e Osiminas estão negativos e você vê que o quarteto de ferro como um todo vermelho CSN Osiminas Vale deixa eu ver aqui a exceção é Gerdau Gerdau está subindo 0,21% beleza pessoal 11 horas 26 minutos Marques o que eu separei aqui para você trazer o seu destaque final tem uma pergunta que chegou do Fábio Borja Reis e tem o mapeamento de todos os resultados que foram divulgados de ontem para hoje para saber se porventura você quer aprofundar algum deles a pergunta do Fábio é Leuzinho o que esperar das construtoras nos balanços Tenda por exemplo pergunta aí para o Marques diga aí Fê Boa a Tenda ela veio com uma prévia muito forte então provavelmente vai entregar forte acho que eles revisaram o Guarans para cima recente eu só não sei dizer até que ponto ela tem upside ou não mas eu acho que ela é uma das melhores em questão de earnings que continua surpreendendo com dados muito bons uma que eu gosto muito que é a que eu tenho é a Moura do B que é no Nordeste também acho que ela continua vindo firme tem um pé bem baixo e outra que eu não tenho mas eu gosto bastante é a Event 3 Event 3 11h27 e agora como prometi raio X dos resultados que foram divulgados Marques a gente teve Raia Drogazil BRF Odontoprev Telefônica Vivo Engie Carrefour Auren Curi Vulcabras Blau Grupo Pão de Açúcar Eternite e Prio todas essas empresas divulgaram resultados e aqui atendendo a um pedido que chegou bem mais cedo sobre Auren vamos só passar aqui o lucro líquido ficou em 253 milhões quando o consenso era de 96 tá bom pra você não? Mais do que o dobro o EBITDA ficou em 360 milhões o consenso era 384 e a receita líquida ficou em 1,4 bilhão quando o consenso era de 1,26 bonito assim né na manchetinha fala aí Marques desses papéis todos que eu citei algum que você queira aprofundar? É aprofundo 3 BRF que é uma dor dor de corno para assim dizer minha muito grande ano passado eu tive ela 5 reais sai cedo demais e fica sempre aquela pergunta agora de quão precificada ela pode estar mas eu acho que ela continua com espaço para cima mas no setor me parece que quem tem mais upside agora é a JBS que tem a Seara lá dentro que é enorme também então se eu fosse escolher hoje eu teria a JBS ao invés de BRF contra a Seara ali dentro Vucabras foi um bom balanço cai agora no fato mas a empresa tem um tem um pele razoavelmente baixo tem a Guepardo lá investida neles acontece com a empresa faz muita diferença eles estão pagando yield empresa maravilhosa talvez não seja de maior upside mas assim é um place safe de varejo por assim dizer nossa teve mais a Priio a Priio está subindo hoje acho curioso eu achava que ia bater um pouquinho porque o lifting coste subiu mas foi devido às paradas acho que já estava bem explicado e o lifting coste da Priio ele costuma sempre cair então chega até a ser surpreendente quando sobe um pouco mas eles já deixaram meio que contratado que volta a cair no próximo trimestre empresa maravilhosa a Priio não tem muito que falem dela demais nela e ela tem uma produção contratada alta ainda para o ano que vem 11h29 Fernando Marques meu parceiro highlight final olha o mapeamento do que vai ser divulgado hoje deixa eu pedir ao meu parceiro Léo Pinheiro que a gente retome a arte da agenda olha o que tem de empresa para divulgar o resultado você já falou de Cogna você falou de Mills são algumas das empresas que você está de olho que você gosta e lojas Renner também você comprou recentemente vamos ver quais são os highlights meu amigo tem Banco do Brasil tem Eletrobras tem Energiza Taesa Totos Renner SLC MRV Minerva Ultrapar Vibra Braskem 3R não para não Petro Reconca Varejo Casas Bahia dá para narrar futebol aqui de tanta coisa Tenda Brasil Agriosh Maxion Copel Grupo Soma Qualicorp Randon Oi Santos rapaz não para Cogna Grupo Mateus Três Tentos Movida Mills Lavi Pro Farma todos estes papéis vão ser impactados em função dos resultados ou devem ser impactados em função dos resultados a serem divulgados tem algum aí que você destacaria para além dos três que você já pensou? Eu acho que dá para falar de Braskem principalmente porque a Braskem ela apanhou bastante né Léo recentemente por conta da Dino que existiu do Dio mas lembrando o low do ciclo de Braskem o pior do low vamos dizer assim ele já passou então aquela alavancagem monstruosa de low de ciclo dela está passando ela estava nove vezes a alavancagem ela vai cair agora para os quatro cinco daqui a pouco três que é quase saudável então é normal do ciclo dela isso eu acho que nesse preço até por velho está barato e detalhe ontem saiu que o Jean Paul falou que a Petrobras poderia até ser uma compradora total da Braskem isso é uma novidade que a princípio eles dividiriam um controle com a Dino ou com outro comprador acho que ficou entendido por assim dizer que se não tiver outro comprador a Petrobras poderia pegar 100% e dessa vez eu não acho que seja ruim para a Petrobras porque é um ativo muito bom um ativo que vai dar retorno para a Petrobras e é o que o PT queria fazer com a Petrobras de fato e já tem 38% então nesse caso específico de Braskem eu não acho que seria ruim para a Petrobras caso eles comprem a Braskem Marques obrigado aquele abraço a gente volta a conversar amanhã com muito assunto para repercutir tchau tchau valeu gente um abraço valeu temos 11h32 a CENCOM ofereceu os últimos minutos da nossa cobertura sua fiel aliada na declaração do imposto de renda amanhã tem mais vamos conversar com os nossos convidados nessa reta final deixa eu só mandar um abraço para o Felipe Hardman ele está aqui é membro do YouTube do TC acompanhou os comentários dele mais cedo também ele diz assim olá alguma resistência no intraday para a SUSB3 estou na ponta comprada meu irmão Felipe a gente vai encaminhar a tua pergunta especificamente para o almoço de negócios nós não temos até o final do programa um analista gráfico para te responder objetivamente já pelo horário aqui da nossa cobertura mas a gente vai repassar essa pergunta para o nosso Vinícius Custódio e para a Gabi Alves que no almoço certamente vão ter condições de atender tem analistas gráficos previstos para hoje naturalmente um abraço no Felipe no Mário no Quendo Vermelho no Praça no Fábio Borges no Ale Martins um abraço para a nossa audiência mais de 1.100 simultâneos mais de 1.000 likes a gente fica honrado o Diego está chamando atenção para a agenda o que é que saiu Diego saiu estoques de petróleo EIA e também estoques de gasolina começando com o petróleo tiveram uma queda de 1,36 milhões quando se esperava uma queda um pouco maior de 1,43 milhões lembrando que o dado anterior foi de um estoque positivo em 7,26 milhões portanto esse acréscimo que a gente teve no dado anterior agora teve decréscimo de 1,36 milhões no caso de estoque de gasolina a variação foi de alta de 915 mil quando se esperava uma queda de 1,18 milhões tendo vindo de uma alta de 344 mil no último dado ou seja veio totalmente contrário do que o mercado estava esperando Léo muito bem são 11 horas com 33 minutos alô Alexandre Cabral bem-vindo bom dia é hoje amigo e aí é hoje o dia não Flamengo perdeu do palestino que massacre sabia que massacre estou aqui no Rio eu e os cariocas estamos querendo bater um papo com o Tite maluco maluco está louco pelo amor de Deus perder para o palestino a última vez que o palestino ganhou um jogo deve ter uns 70 anos volta Jesus volta Jesus volta Léo volta Caio Diego técnico melhor do mundo melhor que essa praga maluco vamos lá e a torcida e a arquibancada do Copom professor na arquibancada do Copom não está nem aí eu quero saber o time do Robertinho ele tem cara de botar foguense não sei porquê maluco eu vou ligar para ele depois eu vou perguntar para ele qual o time dele eu torço para meio mas eu acho que vem 25 ah está querendo ser neutro não 25 mas se eu Cabral estivesse lá votaria meio aí se vier meio amanhã não vou falar eu te disse não eu não disse eu digo 25 mas eu Cabral lá votaria meio o Roberto Constantino que te acompanha na faixa das 7 da manhã disse que a sua conversa hoje foi sobre o agro e a relação dele com a tragédia que está sendo vivida no Rio Grande do Sul e que seria interessante de repente a gente pedir uma síntese quais foram os principais insights descobertas que você fez a gente tem monitorado os eventuais conseguintes efeitos no preço do arroz em especial também do milho e outras commodities agrícolas traz para a gente um pouquinho do que você construiu hoje mais cedo professor é o famoso eu não sei mas eu sei quem sabe é que nem jornalista a fonte é o quem sabe da matéria que você precisa então eu levei lá no 710 de hoje o Alê Delara que ele já participou aqui e eu não sei se já participou o Vicente Zotti que é o sócio dele que é um cara muito especialista em grãos tá ele sabe bastante de grãos e nós tivemos uma conversa boa eu te digo o seguinte a principal preocupação não é tanto curtíssimo prazo e sim ao médio e longo prazo por quê? porque parte considerável da colheia da soja e do milho já foi colhido soja 80 e poucos por cento e o milho 70 e pouco a dúvida ainda que se tem é quantos cilos foram danificados por esse evento no Rio Grande do Sul mas não em si a terra em relação a colheita então é pra se preocupar sim em relação a soja e milho mas não é aquela preocupação mortal como a gente pensava antes que parte já foi colhido e parte já escoou então a dúvida é do que ficou em relação ao arroz a preocupação é um pouco maior mas também estava que nem a soja e milho parte considerável já tinha sido colhido mas não toda parte então ela pode ser mais sensível a proteína animal que é a grande preocupação porque você pode tentar ajeitar o solo o milho em alguns meses ou em poucos anos já um bezerro pra passar a ser produtivo tanto se for uma feia pra leite como um macho pra corte demora 24 36 meses então a maior preocupação deles não é o atual falou que o atual vai preocupar sim que é natural mas o futuro ele falou tem regiões lá que plantava sós de milho que já estava sem a sós de milho mas criou uma crosta de barro em cima essa crosta de barro não é só ir lá pegar uma máquina e arrancar essa crosta de barro provavelmente sugou toda a proteína proteína é um termo que eu estou usando ele usou um outro termo técnico da terra e não é só chegar pegar adubo e colocar você tem que preparar tanto é que eles falaram olha se a chuva acabou agora não tem mais chuva eu passo os 15 dias eu já passo a ter acesso a terra porque secou ela acha que a produção de agro do sul do Rio Grande do Sul especificamente só volta ao normal na safra final de 25 pra começo de 26 pra esse ano e pra meio do ano que vem não dá tempo pra produzir com boa qualidade 11h38 belo raio-x trazido aqui pelo professor Alexandre Cabral os impactos pensando em agro lá na tragédia do Rio Grande do Sul bem triste o cenário continua absolutamente triste o cenário eu estava inclusive lendo as perspectivas climáticas não ajudam pra além do frio mais previsão de chuva quer dizer não se tem confiança em dizer a partir da data tal a água finalmente deve começar a baixar os analistas estão divididos ainda mais água é planejada pra se cair eu estima-se que ela vai cair é o termo correto pensando em previsão do tempo uma estimativa é uma previsão se cair ainda não é possível estimar as consequências porque nós estamos vivendo algo histórico é a maior cheia desde 1941 antes disso nunca houve portanto a maior cheia da história até onde se sabe Cabral já volto contigo são 11h39 deixa eu cumprimentar o professor Otto Nogami ele que ensina Economia no Insper é sócio da Nogami Economia e Estratégias nos honra com a sua presença bom professor o Alexandre Cabral tem respondido aqui dia sim dia também a expectativa em torno do Copom na medida em que o noticiário produz alguma novidade eu estou particularmente curioso para entender um pouco das apostas do senhor nós temos a turma do 25 e a turma dos 50 pontos base mas eu diria que a torcida dos 25 pontos base encorpou muito nos últimos dias em todo caso está longe de ser apenas essa atratividade da decisão de juros de hoje não é Otto a gente tem que ficar ligado nos votos dos dirigentes para ver ali o quanto que vai haver de diferença em particular o voto do Gabriel Galípolo a menção a inflação de serviços a questão fiscal e por que não o risco geopolítico como é que o senhor está imaginando que a decisão do Copom deve acontecer hoje bem vindo e bom dia bom dia Léo bom dia Diego bom dia professor Cabral é um prazer aqui estar com vocês novamente para discutir exatamente esse cenário principalmente num dia tão importante como hoje não é uma quarta-feira pesada porque afinal de contas os Estados Unidos já decidiu a questão da taxa de juros na semana passada mas resta o Copom que está justamente dentro do nosso ambiente e que vai realmente dar o formato de comportamento do mercado financeiro aí nos próximos dias bom está se falando aliás desde a última reunião do Copom 45 dias atrás se falava em 0,5% até o próprio a própria ata determinava isso mas no decorrer desse período vários acontecimentos reverteram essa percepção aposta-se no 0,25 e até para provocar um pouco eu diria e por que não manter a taxa de juros nesse patamar é uma suposição um tanto quanto que muito pretenciosa mas eventualmente em função principalmente dos acontecimentos mais recentes não deixa de ser uma hipótese a ser considerada entretanto então dentro desse contexto e dentro daquilo que o mercado tem discutido nos últimos dias claro eu particularmente sou muito mais a favor do 0,25 0,25 por que? então nós temos essa catástrofe podemos chamar assim lá no Rio Grande do Sul que fez ou vai fazer com que o governo abra o cofre então à medida que abre o cofre e a gente sabe muito bem disso junto tende a vir uma série de outros vazamentos não destinação específica de recursos para o problema em si mas muitas vezes para contemporizar outros interesses e a gente não pode esquecer que esse abrir o cofre significa o que? aumento de gastos do governo então à medida que nós temos já um comprometimento da busca dessa meta fiscal e com esse novo evento e a consequente abertura do cofre isso vai fazer com que esse volume de despesas ou esse volume de despêndios do governo no seu sentido mais amplo acaba impactando no aumento da demanda e consequentemente já que o setor produtivo não tem respondido da maneira adequada a esses incrementos de demanda teremos inevitavelmente a volta da inflação não a volta da inflação de maneira forte ou acelerada mais os preços vão se mexer e à medida então que o preço mexe nós vamos começar a nos distanciar um pouco um pouco mais da meta fiscal dos três desculpa da meta inflacionária dos três por cento tanto é que as próprias projeções a partir do primeiro trimestre já indicam uma inflação um pouco mais forte então isso certamente levará o Banco Central a considerar esse novo cenário problema fiscal problema de preço e então prática tivemos uma leve instabilidade na conexão do professor Otto Nogami a gente está restabelecendo o contato com ele já normalizamos pode completar o raciocínio professor então então nós temos essas duas componentes a questão da da inflação e do problema fiscal que então o Banco Central com toda certeza o COPOM com toda certeza no aspecto político talvez reduza a taxa de juros em 0,25 o racional dentro desse ambiente ou dentro dessa leitura que nós estamos fazendo se manteria a taxa de juros no patamar em que ele se encontra então um detalhe importante é exatamente o número de votos ou não necessariamente o número de votos mas como é que os integrantes do COPOM votarão e aí a gente poderá ter uma perspectiva com relação àquilo que poderá acontecer na próxima reunião 11 horas 44 minutos professor eu vou pedir aqui um tempo para aprofundar um dos tópicos que o senhor mencionou porque no Brasil que nós estamos vivendo já há alguns anos se algumas coisas não são colocadas com mais ressalvas a chance de haver distorção a respeito delas é enorme para que o senhor tenha noção um pouco mais cedo ao dizer que me pareceu na média que o estado de calamidade pública do Rio Grande do Sul foi reconhecido mais rápido do que eu imaginava já teve gente entendendo aqui que eu estava dizendo que o Lula, o Pacheco e o Lira são os heróis do Brasil são coisas completamente diferentes quando o senhor fala que o pacote de ajudas para o Rio Grande do Sul pode dar um desequilíbrio fiscal mais acentuado registre-se o professor não está dizendo que os recursos não sejam necessários que não há um estado que precisa ser reconhecido como grave que não há uma necessidade de se irrigar recursos para a região o que o professor está dizendo é o que eu trago aqui como complemento e aí ele fica à vontade para aprofundar no estadão de hoje atenção para a informação a calamidade do Rio Grande do Sul já é usada no Congresso para avançar com pacote de gastos liberação de emendas para outros estados para além do estado gaúcho e benefícios para setores além do território sul do país no período pré-eleitoral até a volta de auxílio emergencial para vítimas de desastres não restritos ao Rio Grande do Sul chegou a ser proposta pelos parlamentares também entrou em jogo a antecipação do pagamento de emendas PIX aos municípios gaúchos aí sim você teria uma brecha maior para aprovar mas também para além deles incluindo todo e qualquer município que tenha algum grau de alerta de saúde como aqueles mais afetados por dengue só no Ministério da Saúde há 605 municípios 9 estados e o Distrito Federal com decretos de emergência que poderiam ser beneficiados caso se alastrasse essa decisão por hora o governo liberou 1,3 bilhão de reais para o Rio Grande do Sul incluindo 480 milhões de reais em emendas PIX já aprovadas no orçamento para os deputados e senadores do estado o TCU é quem ficou responsável por acompanhar a aplicação dos recursos que para mim é tão importante quanto destinar professor é o acompanhamento para que esses recursos eles de fato se traduzam naquilo que a população está precisando eu estava lendo ontem à noite matérias fala assim água água está faltando água no Rio Grande do Sul coisa mais básica para a vida humana então eu fiz questão de trazer essa matéria do Estadão porque no fundo é a esse abuso aqui que você está se dirigindo o senhor não está relativizando o apoio financeiro necessário para o Rio Grande do Sul mas a brecha que a classe política brasileira pode usar a partir dessa tragédia para fazer alguns alastramentos outros que não tem nem de longe o mesmo grau de urgência é esse o pensamento professor? sem dúvida alguma não é que pode vai então é uma brecha que se abre é uma janela que se abre e aí então o pessoal vai aproveitar e vai reivindicar recursos para outras questões que não necessariamente nesse estado emergencial que o Rio Grande do Sul está sofrendo nós temos 11 horas com 47 minutos Cabral quer complementar algo nesse sentido porque senão eu vou para o tempero internacional sempre que o professor Otto Nogami está na área é uma oportunidade para a gente falar de Japão do Oriente também ele é um dos especialistas no Brasil nesse sentido tem algum complemento professor? é o professor ficou tão emocionado eu até teria são 11h47 ficou congelado congelou ficou tão emocionado congelou então vamos dar a oportunidade calma professor agora você respira um pouco que o Diego vai pagar o petróleo brent fala Diego pois é nesse tempo inteiro eu estava falando como ele não tinha saído do patamar de 82 dólares agora saiu porque ele zerou as perdas está em 83 dólares e 8 centavos acabou de voltar para um 0,10% de recuo mas chegou a positivar inclusive o petróleo brent vamos continuar de olho 11h48 agora sim professor Cabral tem algum complemento nessa questão doméstica posso avançar para o internacional? vamos avançar porque adoraram 11h48 já para não ferrar o custódio não, mas dá tempo da minha parte o que eu estou mais curioso para ouvir o Otto é a dinâmica dólar americano e iene japonês certamente o Cabral tem a mesma curiosidade professor há uma iminente intervenção cambial que vai sendo vociferada que vai sendo verbalizada pela autoridade monetária japonesa no sentido de que em algum momento sai do papel como é que o senhor está monitorando a dinâmica da divisa japonesa americana é impressionante como o dólar americano tem apertado a moeda japonesa nos últimos tempos e aí também o senhor pode aproveitar e falar um pouquinho desse abandono da política ultracomodatícia que se vislumbrou mas na prática não é exatamente o que aconteceu via compra dos títulos públicos do governo japonês temos aí uma conjunção de fatores e eu acho que o elemento mais importante a ser considerado hoje é que se nós analisarmos o comportamento da taxa de câmbio no Japão no período pós pandemia que estava em torno de 115 120 ienes por dólar agora ele está atingindo a casa de 150 160 então isso mostra realmente um enfraquecimento muito forte da moeda japonesa desde a última conversa que nós tivemos aqui eu fui buscar um dado adicional que é exatamente o que que justificaria eventualmente essa alta na demanda por divisas estrangeiras dentro do território japonês e aí curioso porque uma das sinalizações diz respeito ao incremento não digo de maneira significativa mas é um é um aumento que chama atenção que é exatamente a demanda por moeda estrangeira para viagens internacionais ou seja uma mudança de característica e de comportamento da sociedade japonesa e principalmente dos jovens japoneses que começaram a se aventurar mais a viajar fora do país então isso também tem um peso claro que não é tão representativo conforme eu comentei mas é um pequeno detalhe então esse pequeno detalhe começa a mostrar também que à medida que esses jovens vou colocar dessa maneira começa a ter uma ambientação internacional naturalmente ele também tende a aumentar a sua demanda por produtos não produzidos no Japão então tudo isso acaba fazendo com que de alguma maneira o volume de importação não só de matérias-primas que era uma característica básica até recentemente agora passe a compor também ou passe a ter na sua composição de importações bens finais então isso também acaba também mexendo na estrutura da balança comercial japonesa agora é natural essa desvalorização num primeiro momento para o Japão é extremamente interessante porque o produto exportável japonês ele se torna mais barato então à medida que ele vai se tornando mais barato aumenta a competitividade de preço e certamente ele passa vamos colocar assim de uma certa maneira competindo com o produto chinês que é similar que aliás diga-se passagem originariamente era um produto japonês os chineses conseguiram em função de custos reduzir o preço final do produto e tornando-se competitivo ao produto japonês e ocuparam todo esse espaço que eles ocupam hoje então essa reversão pode fazer com que desde que as empresas japonesas consigam trabalhar de maneira adequada o mercado eles consigam aumentar seu volume de exportações entretanto a gente não pode esquecer também que essa elevação ou essa desvalorização do iene vai fazer com que o custo de importação principalmente de insumos ou matérias-primas seja maior então uma coisa acaba matando a outra então a partir de agora a nossa preocupação maior é exatamente isso monitorar a composição da da balança de serviços e da balança comercial e tentar entender exatamente como esses dois instrumentos contábeis se correlacionam para que a gente possa ter então uma previsibilidade melhor sobre o comportamento do iene ao longo desse ano vamos deixar os dois professores conversarem agora o cabral tinha uma curiosidade uma pergunta para fazer para o Otto Nogami fica à vontade cabral você e o Otto Olá professor tudo bem bom dia tranquilo tirar uma dúvida especificamente de inflação inflação em setembro anualizada no Japão quer dizer o acumulado dos últimos 12 meses era 3.4 e agora nós estamos falando de 2.2 e se você for ver uma escadinha ela tem caído de uma forma considerável só que a pressão para o BC sobre juros está absurda é necessária mesmo mesmo com essa queda é pois é existe uma preocupação muito grande que é o aumento não digo no nível de emprego mas de meados do ano passado para cá o que a gente tem observado é um aumento na 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 no na 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 in juntos. 11h54, satisfeito, professor Alexandre Cabral? Sim, é o famoso reinflação que alguns países do mundo estão preocupados, principalmente se a China aí cumprir o objetivo deles de inflação de 3% ao ano. Deixa eu começar as despedidas então, professor Otto Nogami, meu parceiro, muito obrigado, bom revê-lo, mais sucesso ainda para o senhor, fique à vontade e vamos juntos acompanhar a decisão do Copom hoje, a gente certamente vai repercutir muito amanhã aqui no Manhã TC News e vai ser um prazer recebê-lo em uma futura ocasião, até a próxima. Eu que agradeço o convite, é um prazer e com certeza amanhã estarei acompanhando aqui o noticiário, justamente para ver, para poder entender as repercussões da decisão que o Copom irá tomar hoje aí e com relação ao restante, o restante não, com relação aos próximos dias. Muito obrigado por essa oportunidade, um abraço a todos, um abraço para o professor Cabral. Valeu Otto, um super abraço. Professor Cabral, o fenômeno que o Otto Nogami descreveu é um fenômeno que vai para além do Japão, né? Esse preço final muito mais baixo que os chineses conseguem continuar sustentando e continuavam exportando deflação até a pouco agora com bens, ou no campo dos bens, é algo que vai pressionando vários outros países, né? A Europa está ensaiando intensificar as medidas protecionistas para preservar os seus empregos, os Estados Unidos estão fazendo o mesmo, o próprio Brasil, no que diz respeito ao aço chinês, ameaça aí pela mesma vereda, pelo mesmo caminho. É difícil escapar a competitividade que os chineses conseguem, pelo custo baixo que eles oferecem para a sua mão de obra e pelo estado de bem-estar social que eles não são, outros países não conseguem. É, e é uma briga também enjoada pelo outro lado. Ah, quer me boicotar? Também não compre o produto teu. É simples. E não vender para a China hoje é um desespero para a grande maioria dos países, né? Nem que seja de agro como o nosso, como um produto mais acabado como Estados Unidos e Europa. Então tem que tomar cuidado de se, putz, eu boicoto o Léo, se o Léo não vai me boicotar e no final das contas fica ruim para os dois, né? Exatamente. Bom, professor, o nosso glorioso Caio Melo com a sua apuração serelepe encontrou aqui o Roberto Campos Neto. Ele mandou uma mensagem para o Roberto Campos Neto e falou assim, maluco, me conta para que time tu torce? Aí a resposta do RCN foi a seguinte, Caio, é prezado Caio, vírgula, bom dia. Parágrafo, não gosto de futebol, mas sou ex-praticante de jiu-jitsu e mantenho o hábito de correr e jogar tênis. Tá bom para você? Tá, já sabia, já vi isso no gol. Quero saber para time, tem cara de botafoguense, mano. Ele respondeu para o Caio, falou que não é futebol a praia dele, meu. Então, se não é futebol eu ia botafoguense, com vergonha. Meu irmão, hoje eu já saí, hoje eu fui na padaria de manhã, né? Porra, o Rio de Janeiro bomba de camisa do Flamengo o ano inteiro, hoje eu não vi ninguém. Ah, professor Cabral. Literalmente ninguém. Vem cá, eu preciso falar contigo sobre leilões e eu preciso de um destaque final sobre a curva de juros e em que medida a apreensão dela é sobre o Copom. Falta pouco tempo para isso, a gente tem dois minutos, o Diego ainda traz um destaque final. Então, no objetivo, curva de juros está mais estressada em função da reunião do Copom? E no que diz respeito aos leilões, qual o saldo ter-se hoje? Ou ter-se amanhã a gente ainda não pode falar. Fala aí. Curva de juros em relação à reunião de hoje. É o terceiro dia seguido, 88% para cair 0,25 e 12% para cair meio. Então, o estresse significa que eu estou tirando um número maior, então isso faz parte da matemática. E olhando para a final do ano, 10,5. Deu uma pequena piorada. Ontem era 10,25 e hoje para 10,5. O médio e longo prazo é a dúvida do que ele vai colocar lá na ata, no caso hoje, comunicado. Se ele vai pesar a mão do fiscal, o pessoal já está botando no preço. Se ele não pesar, a tendência é cair amanhã. Só que eu acho que se Galipo e Robertinho votarem em sinal oposto, pode dar estresse na curva amanhã, tá? Cabral, sempre um prazer, meu irmão. Amanhã a gente volta a conversar. Até lá. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço. E Titi, assiste o DVD do Dorival, maluco. TC News. Seu resultado é nossa marca.